Tanto que teve várias coincidências Minhas de Jota, totalmente diferente Por exemplo, eu fiz aniversário lá dentro Ele também fez, era 25 pra 26 A gente fez a mesma idade lá dentro A gente entrou com 25 e fez 26 Quando eu tava passando o Big Brother Que eu saí, né? Tava passando a novela Fina Estampa e na dele também Três Paredões, eu também Com a mesma porcentagem Tipo assim, várias coincidências Tem umas que até, você fala Gente, como assim? Essa novela Qual a chance? Vocês procuraram saber, eu fico curioso pra depois saber Esse significado Vamos ver depois com a Márcia Vamos mandar uma mensagem pra Márcia